São cerca de 700 mototaxistas trabalhando de forma informal e 12 ligados ao Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Segundo Walter Ferreira, presidente do Sindimoto, esse meio de transporte oferece jeitos diferentes de se locomover. Nós conseguimos chegar num tempo bem mais reduzido que qualquer outro modal. Insegurança, que é o mais importante. Fernando Krummenauer é mototaxista há dois anos e já trabalhou como motofrete. Antes de começar a trabalhar, os mototaxistas devem fazer um curso de 30 horas. Nele, aprendem diferentes maneiras de como transportar com segurança os clientes. Ensino melhores maneiras de transportar pessoas, direção defensiva também e técnicas de pilotagem para conduzir com passageiros. Os mototaxistas devem levar tranquilidade aos usuários, sempre respeitando seus limites. A gente, como motociclista profissional, a gente procura sempre respeitar o limite de velocidade, não fazer ultrapassagens proibidas, procurar dirigir com cautela. As dúvidas de como são esse meio de transporte são frequentes. Agora eu vou experimentar para saber como é a sensação de utilizá-lo. Vamos comigo? Vamos comigo! Música 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 A sensação é bem diferente. Recomendo a todos, pois é um meio muito rápido. Música